Meu TCC é uma pesquisa bibliográfica qualitativa. Como eu devo fazer análises de resultado? Você está com dificuldade em fazer o seu TCC, em montar o seu projeto de pesquisa? Não sabe o que fazer? Não sabe por onde começar? Então é o seguinte, clica aqui que eu vou te dar de graça um template formatado cheio de orientações para você não perder o sono, não perder os cabelos e terminar o seu TCC aprovado e com sucesso. Bora lá. Meu TCC é uma pesquisa bibliográfica qualitativa. Como eu devo fazer análises de resultado? Muito bem, Carolina. Então, quando a gente faz o nosso TCC, nós temos lá os capítulos teóricos. Então, via de regra, a gente começa com a introdução. A gente começa lá o primeiro capítulo com a introdução. Depois eu tenho o segundo capítulo, que é a discussão sobre o tema geral. E aí eu tenho os outros capítulos. Capítulo 3, capítulo 4, mais ou menos isso. Depois vem a metodologia. E aí vem o capítulo da análise sobre os resultados. Muito bem. Nesse capítulo sobre análise sobre os resultados, o que eu vou fazer? Eu vou trazer uma discussão com base na teoria que eu levantei. Então, aqui na introdução, eu tenho a explicação do tema, problemas, objetivos, hipóteses, justificativas. Aqui eu vou trazer uma discussão sobre o tema geral. Aqui os objetivos específicos, eles viram outros capítulos. E estou trazendo diferentes autores, diferentes informações, para trazer a minha discussão teórica. Então, isso daqui são capítulos teóricos de discussão. Os capítulos teóricos da minha discussão. Agora, quando eu for fazer a análise sobre os resultados, eu vou colocar esses autores, eu vou analisar esses autores. A partir das minhas leituras, a partir das minhas pesquisas, a partir do meu entendimento, a partir da minha crítica. Aí eu vou trazer a minha contribuição. É neste momento que eu vou trazer a minha análise. Não é quando eu estou escrevendo os capítulos. Muitas vezes a gente está escrevendo alguma coisa, a gente está na parte da escrita. E aí, cara, a gente tem uma discussão e a gente coloca essa discussão, mas essa discussão não é do autor. Essa discussão é minha. E aí eu estou queimando esse combustível que eu vou gastar lá na análise dos resultados. Por isso, quando você estiver escrevendo, você pensar alguma coisa, você fala, cara, isso não é bem assim, ou então isso é assim mesmo, ou então isso é dessa forma. Você escreve, mas não deixa lá. Você passa para a parte de análise dos resultados, porque é aí onde você vai analisar. Quais são os seus resultados? Seus resultados é aquilo que você pegou da literatura. Seus resultados é aquilo que você pegou dos outros autores. E aí sim, a partir daí, você vai construir o seu capítulo de análise sobre os resultados. Tem um vídeo no meu canal bem completo falando sobre análise dos resultados, inclusive análise de resultados com base em pesquisa bibliográfica qualitativa. Eu sugiro muito que você assista, porque ele tem um passo a passo bem completo. E aqui, eu acho que eu dei algum norte, alguma ideia sobre o que você deve escrever. Repito, não escreva as suas interpretações, as suas análises na parte da fundamentação teórica. A fundamentação teórica é quando você vai mostrar os fundamentos da sua teoria. As partes da sua teoria que são importantes para construir o seu objeto de pesquisa. Não é na fundamentação teórica que você traz a sua análise, as suas críticas, suas sugestões, suas ideias. É na análise sobre os resultados. É lá que você vai colocar as suas interpretações sobre os diferentes autores que você está pesquisando. Como eu não tenho nenhum exemplo concreto, na sua pergunta você não trouxe nenhum exemplo concreto, então aí vai depender exatamente do levantamento bibliográfico que você fez para poder discutir sobre esses resultados. Eu espero que você faça um excelente TCC. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar nos comentários. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Isso é muito importante para o canal e para o nosso trabalho.